Chris Brown, que já tava naquela boate, viu o Drake chegar e enviou uma garrafa pra mesa dele, demonstrando que tava tudo em paz. Drake supostamente devolveu a garrafa com o bilhete escrito, Estou transando com o amor da sua vida. Lady Quiz. Isso segundo a... O quê? Não é possível. O quê? Que isso, cara? Maldito homem que acredita no homem. Não é possível. Isso aqui é fake. O que aconteceu com o Chris Brown? A biografia completa do canal Rap Hop. O bom canal Rap Hop. O CB é considerado um dos artistas mais proeminentes do R&B e muitas vezes creditado como o rei do subgênero, sendo comparado com o Michael Jackson, porque além de se tornar um dos maiores cantores do planeta, ele também é um dos melhores dançarinos do mundo. Esse vídeo é uma build do Chris Brown, porque o nosso quadro O Que Aconteceu é uma biografia completa dos artistas do Hip Hop dos anos 2000 que sumiram. Mas o Breezy, ele tá nativa como sabemos. Tá nativa. Fica até o final, se tu sempre sonhou em ver um vídeo da história do Breezy, produzido pelo nosso canal Rap Hop, que é o único canal que conta todos os detalhes da carreira do cantor, acompanhado de uma edição estilo documentários. e ainda coloca as principais músicas do artista, pro pessoal sentir aquela nostalgia. Então, rapaziada, bate aquela meta de 10 mil likes. Aí o vídeo vai se enlouçar pra geral e vai chegar em todo o Team Breezy que existe aqui no Brasil. Demorou? Então é isso. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho, já é? Vamos dar e pega a visão. Vamos dar. Vamos lá. Nossa, essa é muito forte. Essa é forte. Essa é forte. Outros sucessos do disco foram as músicas You Excuse Me Miss, que alcançou a sétima posição no Hot 100. Say Goodbye, que fez parte da trilha sonora do filme Ela Dança, Eu Danço. Say Goodbye. Nossa, gigantescas. Me dê isso. Caralho, é uma pedrada atrás da outra. Três indicações no Grammy, três indicações no VMA, e o Chris Brown ganhou o prêmio de Melhor Novo Artista no Beat Awards e Escolha do Espectador, e ainda fez sua primeira performance na premiação. Também ganhou mais três prêmios no Billboard Music Award, de Artista Masculino do Ano, Novo Artista do Ano e Artista do Ano. Um prêmio Soul Train, de Melhor Novo Artista de R&B Soul, além dele fazer uma performance nessa premiação também, e ele foi nomeado em outras várias premiações. Ele levou outros prêmios, fez outras performances, até no Vibe Awards. Inclusive, ele realizou um tributo ao Michael Jackson no World Music Awards, cantando a música Thriller. Chris Brown participou do hit Top 10 no Hot 100, Shoddy Like Mine, do quinto álbum do Bawar. What the... Gente, só lendo da área, acho. Trata a outra. Como 106M Park e vários da MTV. Claro que ele foi trollado no Punk D, mas sua primeira participação numa série foi na One on One, mas em 2007, Chris Brown teve destaque, fazendo algumas participações na série O.C., Um Estranho no Paraíso. Caralho, que nem lembrava disso, mano. Ele apareceu em O.C.? Caralho. 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 Barra de Paz no filme Um Natal Especial, além de contribuir em músicas pantrilla sonora. O segundo disco do cantor foi lançado em novembro de 2007 e teve as músicas Wall to Wall. Essa fez bastante sucesso no Brasil. E o single Top 1 no Hot 100, Kiss Kiss, com participação do T-Pain. E também o single With You Que alcançou o segundo lugar no Hot 100 E se tornou um dos singles Mais vendido de todos os tempos With You Essa é a sinistra Essa é a sinistra Essa performance é histórica Que até a Rihanna fez uma participação rápida E naquela época já estava circulando Não, não Aí radical, primeira pausa aqui Aí nós estamos falando da primeira pausa Da primeira pausa aqui que tem que acontecer Aí é Baby Chris, pô Carta Baby dele A gente está falando de o que? 19 anos, 20 anos Gente 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 Gente, Elite, está falando aqui Pô, essa música é uma loucura de boa É maluco Ela É, é, é Gigante Gigante É, o 9-0 O cantor também executou outras performances em 2007 Foi no American Music Awards E até no Grammy Naquele ano também O Breezy lançou sua própria gravadora A CB Entertainment Pela Interscope Records Apesar de 2007 Apesar de 2007 ser o ano que lançou de vez a carreira do Breezy 2008 Foi melhor ainda Esse segundo disco do Breezy Rendeu a ele 3 prêmios no American Music Awards Incluindo o Artista do Ano Também teve prêmios no Kid's Choice No Team Choice Que ele até dançou com o Adam Sevani Aquele muse do Step Up Nessa mesma edição aí da premiação Representando a crew ACDC Que estava competindo virtualmente Contra a crew da Miley Cyrus Em vídeos de dança Que foram publicados na internet Da maior batalha de dança virtual E o Breezy participou de um dos vídeos E essa premiação aí Foi a disputa final entre as crew Em março de 2008 O Chris Brownlee participou do single Top 3 no Hot 100 No Air Da cantora Jordan Sparks Que obteve sucesso mundial Que lembra do nosso Cara E no hit Gui Lai Me Do David Banner Que foi lançado no mesmo mês O Breezy gravou seu primeiro comercial No mesmo ano Pra goma de mascara Doble Mint Que se tornou sua patrocinadora Todo mais estrutura Esse comercial teve uma mini versão Do single Forever Que na sequência O Chris Brown Transformou numa música inteira E lançou em abril de 2008 Forever atingiu o segundo lugar No Hot 100 E se tornou um dos singles De maior sucesso Na carreira do Breezy E o primeiro disco Que o cantor Se aventurou no gênero pop dance O som saiu no relançamento Do segundo disco do Chris Brown Que ele costumava fazer sempre Nesse relançamento Também teve o hit Super Humor Com a Carrie Wilson E outras músicas inéditas Em 2008 ainda O Chris Brown Ele fez uma aparição Como ele mesmo Na série da Disney Hotel do Seu Hotel As Aventuras de Zack Cold Não me pegava esses bagulho aí O Chris Brown Foi nomeado pela revista Billboard Como artista do ano Já que ele lançou E participou De três dos dez singles Mais vendidos daquele ano Caralho Um dos hits que ele fez participação em 2008 Foi na música Choreg Lose Da Lil Mama Que teve o T-Pen também A música também Foi um hit top 10 E o sucesso top 30 A música do Loura Chris O que tem girls like E outras músicas como Make the world go round Do nono álbum do Nas Freeze do terceiro álbum do T-Pen E a nostálgica Hero McCless Do Scooter Smith Um daqueles prodígio Que tava sempre dançando Nos videoclipes dele Nas premiações Cê está ligado No beat E a World de 2008 Chris Brown cantou Sua música indicada ao Grammy A Take You Down Com participação da Ciara Como dançarina Enquanto a Rihanna Na horada dele Assistia na plateia Tranquilamente Realmente estava no topo do mundo Quando em fevereiro de 2009 Acontece o episódio De agressão doméstica Contra Rihanna Foi bastante Bastante divulgado pela imprensa Se tornando o assunto Mais comentado daquele ano Junto com a morte do Michael Jackson O Chris Brown deixou De ser o queridinho da América E se tornou o inimigo público Número 1 Da noite pro dia No dia do Grammy de 2009 Saiu a notícia Que a performance do casal Que tinha sido anunciada Foi cancelada Por causa de um acidente De carro Mas horas após o cancelamento A verdade chocou todo mundo Na noite anterior ao Grammy O casal foi visto Na festa pré-Grammy Do Clive Davis E tipo Uma mulher que trabalhou Com o Chris Brown Estava presente nessa festa E ainda foi cumprimentar Ele na sua mesa Apesar de negar Que ele tinha se envolvido com a Rihanna Que ele tinha se envolvido com essa mulher Muito antes dessa noite aí Algum tempo depois Ele confessou Que se relacionou com ela sexualmente E por causa dessa mentira A Rihanna não confiava mais No Chris Brown Tanto que isso gerou Algumas brigas verbais Maldito homem Que acredita no homem E físicas Durante o relacionamento deles Apesar do Chris Brown Avisar pra mulher não ir No mesmo lugar que ele ia Ela tava lá naquela noite E isso estragou a noite da Rihanna Rihanna se irritou Começou a chorar Achando que o Breeze Sabia que ela ia estar lá E quando eles foram embora A cantora ficou cobrando ele no carro Ficou pior Quando ela olhou no celular dele E viu uma mensagem da mulher Dizendo que Veria o Chris Brown Na festa do Clive Davis Daí a porra ficou séria Após a saída da festa Momentos antes De acontecer essa Briga física O casal foi flagrado Num posto de gasolina Abastecendo essa Lamborghini Segundo o Chris Brown Ela agrediu ele E ele se defendeu Rihanna negou Que tenha agredido antes E bom A briga física Teve socos no rosto Mordidas na mão E sufocamentos Da parte do Breeze E a Rihanna Ela deu chutes nele Após levar o soco Apertou as partes íntimas Do Chris Brown E cuspiu no rosto dele Depois que né Tava sangrando pela boca Quem saiu mais prejudicada Fisicamente Foi a cantora E a imagem dela Com o lábio partido Olho roxo E hematomas no rosto Se espalhou por todo mundo A Rihanna depois gritou Pro socorro Dizendo que o Chris Brown Tava tentando matar ela Até que alguém chegou E chamou a polícia E em junho de 2009 Chris Brown se declarou culpado Em agosto Foi condenado a 5 anos De liberdade condicional 6 meses de serviço comunitário Além de uma ordem de restrição Impedindo ele de chegar perto da Rihanna No dia que o Megan Jackson morreu Foi gravada uma música Que o Breeze participou Com outros rappers Que acabou sendo dedicada ao MJ Mas naquele ano de 2009 Ele ficou praticamente em silêncio Até aparecer em um vídeo Se desculpando com a Rihanna Mas sua primeira aparição pública Foi no Larry King Live No início de setembro Acompanhado da sua mãe E seu advogado A Rihanna também falou pela primeira vez Em entrevista ao ABC News Dois meses depois Ela confirmou tudo O que ela relatou No relatório policial E no final de 2009 Novamente o Breeze Deu entrevista falando sobre Também pra ABC News Mas voltando em setembro Na época das duas primeiras entrevistas Foi quando o Breeze Decidiu voltar a música E lançou o primeiro single Do seu próximo disco I Can Transform Com o feat do Lil Wayne E o Swiss Beats Que o videoclip Fez referência à franquia Transformers Seu terceiro disco Intitulado Graffiti Foi lançado no final de 2009 E estreou na sétima posição Do Billboard 200 No álbum Teve também a música Crawl Que foi top 50 No Hot 10 E bom Esse disco Foi bastante subestimado E teve críticas negativas Por causa da reputação Do cantor Naquela época As grandes lojas Estavam se negando A vender o álbum E as que tinham CD nas prateleiras Deixavam sempre atrás Dos outros Sem contar que a indústria Estava boicotando A carreira do cantor O Chris Brown Chegou a postar um vídeo No site Pedindo a ajuda dos fãs Para o seu disco Tocar nas rádios Porque estava tocando Em poucas Mesmo assim O álbum recebeu Duas indicações No Grammy Sendo uma de melhor álbum De R&B contemporâneo Naquele ano Ele fez poucos feats Participou do disco Fantasy Ride Da Ciara Da música Drop Low Da Esther Dean Mas uma das participações Que ele quase foi retirado Mas ainda bem que não foi Foi a clássica música Back to the crib Que é um clássico Só que após o boicote Do seu terceiro disco O Chris Brown Entrou numa depressão Tá ligado E se desmotivou Da música Mas sua amizade Com o Tyga Fez ele voltar A fazer o que ama Tanto que Durante o 2010 Ele lançou Três mixtapes Incluindo uma colaborativa Com o Tyga Que teve o clássico Hit Dulces E também Rala é Me E D-Shit Tá maneiro No BT Awards Daquele ano Breeze realizou Um tributo ao Michael Jackson Que tinha falecido No ano anterior Ele cantou E dançou Alguns clássicos Do MJ Mas quando ele cantou A música Man in the Mirror Breeze começou a chorar E depois foi ao chão Pois o cantor Além dele estar passando Pela pior fase Da sua vida Ele ainda perdeu Seu maior ídolo A plateia ficou Bastante emocionada E o sofrimento Do Chris Brown Foi estampado Nessa apresentação Pra vocês verem Apesar dos problemas Chris Brown Chris Brown sempre se manteve Em movimento Insistindo no seu sonho Naquele ano Ele estrelou o clássico Filme Ladrões Ao lado de atores consagrados E o trabalho do rapper T.I E atuou como produtor executivo Do filme O desempenho da atuação Do CB nesse filme Foi espetacular Sendo que ele foi Seu próprio doble Naquela cena De acrobacias Mas infelizmente Esse é outro filme Que ele morre no final Alguns feats naquele ano Foram Give a Cup Do T.I Make a Move Do Twista E Ain't Think About You Do Bow Wow Aí em 2010 No mês de outubro Chris Brown lançou O primeiro e principal single Antes do seu quarto álbum sair A música Ye 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 Que alcançou a posição 15 No hot scene E também né Trouxe mais destaque Pra carreira do cantor Naquela nova era pop dance Essa Direto das academias De todo o Brasil Foi a música Look Aminal Que saiu em fevereiro de 2011 O som teve participação Do Rewale E do Busta Rhymes E se tornou um marco No hip hop Também graças As rimas aceleradas No flow do Busta Rhymes O que você sente? E eu tô morrendo E eu tô morrendo E eu tô morrendo E eu tô morrendo Mas eu tô morrendo E eu tô morrendo O single foi a música De rap mais vendida De 2011 Olha pra mim Olha pra mim Agora Olha pra mim Eu tô me pagando Essa é braba Essas músicas Ye a Dulces Saíram no quarto álbum Do Breeze Intitulado Fame Que dizem que salvou A carreira do cantor A indústria parou De boicotar ele Depois disso Esse foi seu primeiro álbum Número 1 E ainda ganhou um Grammy De melhor álbum De R&B contemporâneo Primeiro Grammy Do Chris Brown Na mesma edição Ele também fez Uma performance Outros sucessos Do álbum Foi outra música Pop dance A Beautiful People Essa é bora Essa é da nossa playlist O disco rendeu Mais dois sucessos Um deles com participação Do Just Bieber Além dele ganhar um Grammy Fame recebeu Quatro prêmios Do Beat Awards De 2011 Incluindo o de melhor Artista masculino De R&B Só a Luca Terminal Venceu três categorias Três categorias No Beat Hip Hop Awards E no Grammy Ela foi indicada Em duas categorias Melhor performance De Rap E melhor canção De Rap Chris Brown ganhou O álbum do ano No Soul Train De 2011 O prêmio de melhor Artista de R&B No Billboard Music A Odds De 2012 Ele também fez Performance Fez performance No VMA E no American Music A Odds De 2011 Durante a promoção Do álbum Fame Ele foi no Good Morning America Onde foi pego De surpresa Por perguntas Sobre o seu passado Recente E as tretas Com a Rihanna E claro Consequentemente Seus problemas Com a lei Sendo que ele avisou Que não responderia Nada sobre isso Dá pra notar O desconforto dele Enquanto a apresentadora Toca nesses assuntos E tenta redirecionar A conversa Pro álbum dele Mas a apresentadora Ainda tenta Outra vez Mesmo assim Ele fez sua performance No programa E depois Ele acabou Surtando no camarim Ele descarregou Sua raiva Jogando uma cadeira Contra uma janela Que dava pra uma rua A janela quebrou Diz que ele Confrontou membros Da produção E depois ele saiu Do prédio Sem camisa Parecendo furioso Na saída ainda Ele foi fotografado Sem camisa na rua E essas fotos Enfeitaram as capas De jornais No dia seguinte Ele pediu desculpas Em entrevista Ao ano 6 em Parque Mas apesar dos problemas Em 2011 Foi o grande retorno Do Breeze Ele começou a namorar A belíssima Que o Root Tava tudo nos conformes Também fez uma porrada De participações De sucesso Participou com outros rappers Lá da Beat e Cypher Do single International Love Do sexto álbum Do Pitbull E se tornou um grande sucesso Nas paradas pop dance Ele foi convidado Pra participar Do videoclipe Do hit viral Cat Daddy Do grupo The Rejects Que a dança Se espalhou Por todos os cantos Da internet Vários famosos Como Justin Bieber Foram vistos Fazendo na TV Caralho Nunca nem vi Eu sou o vencedor 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 Não, o músico eu já ouvi Não, é uma dança Body to Body Do Ace Hood Yesterday do Puffy Daddy One Night Stand Da Kerry Hilson My Last do Big Sha Bash Love Song Do T-Pain Better With The Lights Off Do New Boys Another Round Do Fat Joe Power of a Gold Do The Game Snapbacks Back to Tiger Essa aí eu já usei muito Nas minhas carreiras Mais ou menos Um ou dois meses Antes do lançamento Do quinto álbum Do Chris Brown Ele tava em Nova York Ainda promovendo fame Tava fazendo apresentações No Today Da NBC Mas foi naquela viagem Pra Nova York Que a sua comitiva Se envolveu numa briga Com a comitiva do Drake Supostamente por causa Da Rihanna Cara, essa história Essa história Com o Drake Foi numa boate O Drake Ele foi apontado Como romance Da Rihanna Depois que Ela e o Breeze Se envolveram Nesse B.O. Apesar de eles Nunca confirmar A mídia tava sempre Alimentando esse rumor Porra, cara Eu não preciso de mais nada Cara, esse vídeo aqui Cara, ele O maluco Ele ficou completamente Apaixonado Pela Rihanna O que rendeu Uma das melhores músicas Da história Da humanidade Da Rihanna Que foi um Uma Diz Pros dois Né Foi uma Diz Pros dois O que é isso, cara? Maldito homem Que acredita no homem Não é possível Esse aqui é pic Com o bilhete escrito Estou transando Com o amor da sua vida Leide com isso Isso segundo Algumas testemunhas E também diz Que isso daí Até caô A briga começou A rolar entre Ambas comitivas Várias garrafas Foram arremessadas Baldes E mesas voaram Um segurança Do Chris Brown Saiu mal dali Com corte na testa Ele teve que Costurar o bagulho Depois o Breeze Até tweetou Uma foto dele Com uma ferida No queixo Nessa briga aí Cerca de oito Pessoas ficaram feridas E o local Ficou cheio De cacos de vidro De garrafa quebrada No chão A boate sofreu Sérios danos E foi interditada Os donos até processaram Eles depois Em 16 milhões E a Rihanna lá E a Rihanna lá Por favor Curtam comigo A Dispo os dois Caralho Caralho Essa música é Caralho Essa música é Essa música é Uma Moleque Toda arrepiada Nunca existiu Nós É pra alguém Com certeza Né Eu acho que os dois Sentiram Como é que não sente Chris Brown e Drake Não estavam mais no local Quando a polícia chegou E bom Depois dali A imprensa só falou disso Né mano O quinto álbum Do Chris Brown Foi lançado em julho De 2012 Isso é bom E chegou ao topo Do Billboard 200 E teve sucessos pop Turn Up The Music Que ganhou dois prêmios Do VMA E Don't Wake Me Up E mais algumas músicas subestimadas Como Strip Sweet Love Don't Judge Me E Till I Die Essa é boa Essa é boa pra caralho E o Chris Brown fez várias performances Naquele ano No Billboard Music Awards Dançando com as Estrelas E no NBA All Star Game Half Time Show Enquanto trabalhava no seu próximo álbum Intitulado X Chris Brown liberou mais algum sucesso Se liga só Foda que ele é bom né mano Então a música Love More Com a Nicki Minaj Isso que é p***o Ele até fez performance Dessas músicas no Beatty Awards Inclusive a Nicki Minaj Participou cantando Love More E ele ainda participou da música Ride By My Side Que saiu na reedição do segundo disco Da Nicki Minaj Foi naquele ano Que ele participou do clássico filme Pense Como Eles E também do documentário de 25 anos Do álbum Bad Do Michael Jackson 2012 foi o ano Que ele lançou a sua icônica linha de roupas Black Pyramid Que mais tarde foi lançada mundialmente E ele também lançou até parceria Com a marca Pink Dolph Que fez muito sucesso Ele fez fit na música Take To The Head Do DJ Khaled I Can Only Imagine Do David Guetta Put It Down Da Brandy Algo Megusta de T Do We Seem Yandel Everyday Birthday Do Swiss Beats Eles até cantaram essa música No American Music Awards Daquele ano E participou do segundo álbum Do B.O.B. E apesar dos ocorridos Participou do sétimo álbum Da Rihanna E claro Da música Celebration Do The Gain Essa é pico Celebration Caralho Essa música é muito boa Quando compareceu Vestido de terrorista islâmico Numa festa que a Rihanna Também estava Também teve que comparecer Ao tribunal Em 2013 também O Chris Brown Participou do filme A Batalha do Ano E os feats de sucesso Que ele fez naquele ano Foi na show O Gigante de Linóis Essa é brava Essa é pica Não, não parece comigo Não parece Essa música é muito boa Como a discografia do Breeze É longa Eu vou destacar As que tiveram mais visibilidade Pro vídeo não ficar maior Do que tá Também não vou mencionar Todos os álbuns Que ele participou Como eu sempre faço Mas vamos seguir aqui Já que estamos falando Em 2013 Devo mencionar Que não foi só trabalho Foi um ano cheio de problema Logo no início Em janeiro Chris Brown Se envolveu em outra briga Dessa vez com o Frank Ocean Por causa O cara é uma máquina O cara é uma máquina De fazer merda Por causa de uma vaga De estacionamento Do lado e fora De um estúdio Frank Ocean apagou Uma de dono da vaga Chris Brown até tentou Ficar de boa Tentou apertar a mão dele O cara deu risada Deixou ele no vácuo O Breeze não gostou E deu um soco nele Daí a treta começou Pior que duas semanas depois Não quis apertar a minha mão Tive que dar um soco Na cara dele O Frank Ocean Ganhou um Grammy De melhor álbum urbano Contemporâneo Que o disco do Chris Brown Foi indicado naquela edição Maldito homem Que acredita no homem O que é a vida Né velho O que é A vida Né velho Também no mesmo mês Da briga Foi confirmado Que a Rihanna e o Chris Brown Voltaram a namorar Ué Aí tu me complica Porra Futebol é poda Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Porra E como é que eu vou Porra Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Como é que eu vou condenar E deixaram Eu estou entendendo tudo agora Eu vou ficar de olhos abertos Eu estava cego Mas agora eu estou enxergando Descobrimos que ele fode forte Que isso Radical Calma Radical Calma Calma Radical Calma 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 Pô Rihanna Ih porra Ih é foda Dando sinais Rihanna já tinha modificado A ordem de restrição Chris Brown até cumprimentou ela Com o selinho no VMA O que Pensaram a música juntos Como eu falei E o Chris Brown tinha até terminado Com a sua namorada A Crute Por causa da amizade dele com a Rihanna E também não tinha como eles esconder Depois que foram vistos juntos No jogo dos Lakers Um mês antes Foram até embora de mão dadas Daí ele e a Rihanna foram vistos Publicamente no Grammy em 2013 A Rihanna até estava exibindo Um suposto anel de noivado Mas essa volta deles não durou muito Nós vamos seguir Em julho de 2013 Chris Brown teve sua liberdade condicional revogada Após se envolver no atropelamento E fuga em Los Angeles Apesar das acusações serem retiradas Chris recebeu mil horas adicionais De serviço comunitário Adicionado a seus termos Ele também foi preso alguns meses depois Junto com seu segurança Quando supostamente se recusou A tirar foto com um fã E bom Isso foi ferido no rosto O que? Chris Brown deu um soco nele Ou segurança Chris Brown acabou ficando preso Por um dia e meio E foi levado ao tribunal Agemado Depois ele foi libertado E obrigado a se apresentar Ao oficial de liberdade condicional Como ele violou sua condição Breeze decidiu entrar voluntariamente Numa clínica de reabilitação E os contratempos atrasaram O lançamento do seu próximo aula Então Breeze decidiu lançar Uma mixtape Intitulada X-Files No mesmo mês Pouco mais de duas semanas Na clínica Foi o suficiente Para ele ser expulso Porque quebrou a janela Do carro da sua mãe Durante uma visita familiar Então ele foi condenado A três meses De uma clínica Para controle de raiva O Breeze Ele cumpriu esses 90 dias Mas o juiz ordenou Que ele permanecesse Na unidade de tratamento Até sua audiência Na clínica Ele foi diagnosticado Com transtorno bipolar E transtorno de estresse Pós-traumático Já em março de 2014 O Breeze Foi expulso da clínica Por violar regras internas E o juiz Mandou ele direto Para a prisão O pedido de fiança Dele foi negado O primeiro lançamento Do Chris Brown Foi iniciado Para maio daquele ano Uma música Com participação Da Ariana Grande Quatro dias depois Que a música foi pro ar Foi o julgamento Do cantor Por violar Essa liberdade condicional Ele foi condenado A 131 dias de prisão Porque o juiz Deu crédito Pelos 234 dias Que ele passou Na clínica E na prisão A música Loyal Com participação Do Luane E o Tyga Que tinha sido lançada Em março de 2014 Antes do primeiro Lançamento oficial Se tornou um enorme sucesso Chegando ao top 10 Enquanto o Chris Brown Cumpria a sua sentença Aliás O videoclipe Ele foi gravado Enquanto o Breezy Tava na clínica De reabilitação Ele foi autorizado A sair por 12 horas Para fazer o vídeo O hit se tornou Uma das canções De maior sucesso Do Breezy E no momento É o videoclipe Mais assistido Do seu canal Sendo o único Que passou De 1 bilhão De views Essa é fica Gigante Menos de um mês Cumprindo aqueles 131 dias Nasceu a primeira filha Do cantor A Royalty Brown Com a modelo Nia Guzmã O cantor foi libertado Da prisão Antecipadamente Em junho de 2014 Caralho, mas... Peraí, peraí Ele ficou na prisão Legal, prisão Pedra, semente e areia Oficial Caralho, eu nem sabia Dessa porra, mano Caralho Vai, pra porra Eu não sabia, mano Eu achei que era Uma clincazinha Tá ligado? Que rico vai Caralho, ficou em cana Legal, filho Pedra, semente e areia Filho Sem causada Cumpri 59 dias Ele foi obrigado A terminar o seu serviço Comunitário E frequentar um psiquiatra Já em agosto Daquele ano Ele lançou seu single De sucesso New Flame Porra, a gente tá falando Ei, Radical Mais um pause aqui Não, aqui não tem como Porra, a gente tá falando Que é isso Porra, essa aqui É uma das maiores Que ele tem Porra Essa música É É absurda O Office Rick Vem como No final Porra Só pode haver um Só pode haver um Essa é pica Cheio de problema Ainda solta Essas pedradas Essa música É uns caralho Moleque Essa música É muito boa Moleque Caralho, cara Caralho Graças a Deus O Taiga O Taiga Não cantou Nessa música Obrigado, Deus Eu Deus Puta Porra, essa música É sinistra Puta Essa música É uma loucura Moleque Inclusive, ela Já mostrei, né No meu top 15 Do Chris Brown Ela encabeça a lista Que eu humildemente Montei Pessoal Uma lista é pessoal, né Tu pode achar outra Mas eu gosto mais dessa Não, o Taiga não é ruimzão Mas ele ia estragar essa música E ficou dois dias preso Finalmente foi lançado Seu sexto álbum No mês de setembro de 2014 O álbum estreou em segundo lugar No Billboard 200 E foi indicado a melhor álbum urbano Contemporâneo No Grammy de 2015 A música Loyal ganhou Três prêmios Soul Train E ele ainda fez o Madeleine Na premiação Também levou melhor colaboração E vídeo do ano Do Beat Awards E ele também fez performance Naquele ano Ele fez algumas participações De sucesso também Como na música Only Da Nicki Minaj Que também teve o Drake Porque naquele ano Ele e o Drake Já tinham se resolvido E o Chris Brown Até participou De um vídeo humorístico Lá da premiação Da ESPN Que o Drake Foi um dos apresentadores Junto com o Blake Griffin Oh meu Deus Você é o cirurgião? Oh, eu não sou o cirurgião Ele é Você é Você é uma Blake e o Drake Mas é isso E ele também participou Da música Post B Do O Mario Que ganhou a melhor colaboração Do Soul Train E eles até fizeram Uma performance A gente vai ouvir A música dele com o Drake Tá? A gente vai ouvir A música dele A gente vai ouvir A gente vai ouvir A música dele Do Breeze Foi revogada Porque ele viajou Pra fora do condado De Los Angeles Pra fazer um show Sem consentimento prévio O juiz ficou sabendo Por que aconteceu Uma treta na festa Onde pessoas foram baleadas Já em fevereiro Ele lançou mais um álbum Colaborativo com Tyga Que teve sucesso comercial Ayo Que foi top 20 No Hot 10 Também teve a música Beats and Marijuana Com Skill Boy Kill Naquele ano Ele lançou uma mixtape Intitulada Before The Party No final do ano Ele lançou um EP E seus feats De sucesso Foram as músicas All Eyes Are You Do Mick Mill Que também teve a Nick Minaj É a Nick Minaj Calma O Nick Minaj Meu amor de Deus Ainda man Do 50 Cent Fã do Pitbull Que eles cantaram No Billboard Music Awards Eu até gosto dele Mas ele só faz merda Ele é viciado em fazer merda E também não dá pra esquecer Que o Chris Brown Participou dançando Da lendária performance De reunião Da bad boy No Beatty Awards De 2015 Também teve participações Na música Do Yagen Da Pia Mia Barrio Me Da Rita Ora 5 More Hours Do DJ Dioho How Many Times E Gold Slugs Do DJ Khaled Moses Do French Montana You Change Me Do Jamie Fox Play No Games Do Big Show Play No Games Play No Games Porra Que o Chris Brown Lançou seu sétimo disco Titulado Royalty Mesmo o nome da sua filha Inclusive Ele tá segurando ela No colo Na capa Confere isso Algum dos maiores sucessos Essa é boa pra caro Zero 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 Naquele ano Ele ganhou 3 prêmios Do Beatty Awards Também naquele ano O Britney se tornou Rosto da linha Black Label Da Bape E em 2016 Ele se tornou modelo Pra uma campanha De outono e inverno Da Philippe Plain Lançou linha de roupas De verão Em parceria Com a marca Snipes E fez bastante feat Colaborou novamente Com o DJ italiano Benny Benassi Não confunda Com o Naldo Benny E também na música Drifting do D-Eazy Wishing do DJ Grammar Do You Madia Do DJ Khaled Caralho E na música No Romeo No Julie Do Fifty Cent Ainda lançou mais duas ministapes Com a sua crew Ou 8B Esse é o primeiro single Do seu oitavo álbum Foi lançado naquele ano Puta queima No final Nossa Essa música É uns caralho de arraso Nossa Essa é boa pra caralho Nossa 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 Gente Esse clipe é safe Gente Caralho Moleque Essa é boa pra caralho O oficial Essa é sexta Na minha lista Nossa senhora Em 2016 Ele lançou a música Party Essa é o que que eu tô lendo Também naquele ano Ele levou o troféu De artista favorito De R&B Na American Music A Odds E artista de R&B Doando na premiação I Heart Radio Music A Odds Que significa que ele foi O mais ouvido Em todas as rádios Ele ainda fez performance Na premiação Em 2017 Aconteceu a treta dele Com Soja Boy Que faz achar muito luta Mas no final Chris Brown cancelou Para saber mais Assiste meu vídeo Do Big Drake Em junho de 2017 Chris Brown lançou Welcome to my life Um autodocumentário Focado na sua vida e carreira Onde ele contou sua história Desde a sua infância Após a separação De seus pais Vivendo com um padraço Que agredia sua mãe Ele disse que tinha Tanto medo de sair do quarto Que as vezes fazia xixi Nas calças Só pra não ter que passar Pelo corredor Pra ir no banheiro Esse padraço Também acidentalmente Deu um tiro no próprio olho Ficou cego E daí piorou né mano O cara ficou com depressão E descontou tudo na mãe dele Também contou seu lado A história no caso De agressão doméstica Falou também que pensou Até em suicídio Naquela fase da vida dele Mas falando em coisa boa Chris Brown fez uma participação Especial como um rapper Na série Black Ish Em outubro de 2017 Saiu o oitavo O álbum do cantor Intitulado Heartbreaker na Full Moon Seu primeiro disco duplo Com 45 faixas Que estreou em terceiro lugar No Billboard 200 E uma semana de vendas Foi certificado ouro Além das músicas Que eu mostrei Nessas 45 músicas Também teve A Pills and Automobiles E outras Se liga só Então ele fez performance No Beat Awards Daquele ano E alguns feats que ele fez Foi na Pai do Filtree Perfect do Dave East E Tony Dow Do Gucci Mane Em março de 2018 O Chris Brown participou Da música Freak Friday Do rapper e comediante Lil Dick Que se tornou um sucesso mundial E chegou no top 10 Hot 100 Ele também anunciou Um álbum colaborativo Com Jordan e Lucas Que nunca foi lançado Apenas alguns singles Com videoclipes E claro Teve participações dele Em 2018 E também Várias em 2019 Mas não posso mencionar Todas aqui Pra não esticar mais Esse vídeo Vou citar essa Porque é Braba O remix da música Easy Da minha cantora preferida Dani Lay Que movou demais No mundo todo E também aqui no Brasil Naquele ano também O Breeze Começou uma foto sensual Da Rihanna Dizendo que Ele queria ser a lâmpada ali Que tava aparecendo na foto Mas algumas carinhas Só pra descobrir Que os fãs da cantora Ainda odiavam ele muito Mas muito mesmo Mesmo já tendo passado Quase 10 anos do ocorrido Em março de 2019 O Chris Brown lançou O hit melódico Undecided Com o primeiro single Do seu próximo disco E na sequência Após fazer as fases Em 2014 O Breeze Lançou uma participação Com o Drew Que é filme né galera Silêncio Que eles vão cozinhar Silêncio Volta Drake Volta Drake Esquece essa porra aí De treta Cara Volta Drake É isso que a gente quer A gente quer música pro TikTok Cara Volta cara Puta que pariu Play no games Play no games Caralho Essa é uma pica Absoluta Esse vídeo Tá muito pica Drake Volta Drake Não queremos treta Drake Esquece Drake Drake Não precisa provar ponto Pra ninguém Volta a fazer música Para o TikTok Drake Está dado O aval Ninguém se importa Manda os outros Escreverem pra você Ninguém se importa Não precisa provar ponto Cara Volta cara Não precisa cara Esquece essa porra aí As pessoas Vão entrar em choque Daqui a dois aninhos Quando vem O feat do Drake Com o Kendrick Lamar Vai explodir A internet vai quebrar Vai entender nada Vai ser lindo Vai ser lindo O termo era esse Nós amassamos Esse áudio do Abel É absurdo O termo era esse Nós amassamos Vamos lá Vou voltar pro vídeo aqui Porque tá no finalzinho do vídeo Drake Na música No Guidance Do seu próximo disco A música chegou ao quinto lugar Do Hot 100 E também ganhou canção do ano E mais dois prêmios Soul Train Além de ser indicada A melhor canção de R&B No Grammy 20 dias depois Chris Brown lançou O tão aguardado Indigo Seu nono álbum Que se tornou O terceiro disco Número 1 do cantor No álbum Teve o single Hit Com participação do Gana Wobble Up Com D-Eazy e Nicki Minaj E outras Na versão estendida do disco Teve a música Under the Influence Eu vou fazer um boneco Eu vou fazer um boneco Ouvindo essa música Bem-vindo de volta Bill Russell Bem-vindo de volta Ed Soarante do Nascimento Prepare-se pra voltar Bem-vindo de volta Seu Bravanel Que se tornou viral No TikTok em 2022 E foi um sucesso Comercial global O que fez o single Se tornar o primeiro A atingir um bilhão De plays no Spotify Do Chris Brown Até pouco tempo Era o único TikTok adorou Ué Com a modelo Amica Harris Em 2020 Durante a pandemia Chris Brown Foi uma mixtape Em parceria com Young Thug Que teve o single Top 3 no Hot 100 Go Crazy Que tocou mundialmente Em todas as rádios E foi uma sensação Virar um TikTok Com o Go Crazy Challenge Com as 14 franquias do Burger King E vendeu tudo em 2014 Então, nesse ano de 2021 Ele lançou seu próprio Serial Uma edição limitada De um serial matinal colecionável Naquela época O Breeze Ele gravou um verso Numa música do disco Donda Do Kanye West Mas o Kanye West Removeu Acho que foi por causa De uma rima O Chris Brown Ele não gostou Até xingou o Kanye West Nos stories Já no início de 2022 Chris Brown Teve outra filha Somando um total De 3 filhos E também naquele ano Ele lançou uma linha De roupas lá A Rinaldi Uma empresa de mídia online Chamada Black NFT Art Pra lançar uma coleção De NFT Seu décimo álbum Titulado Breezy Em referência Ao seu apelido Foi lançado em junho De 2002 E estreou na quarta Aposição do Billboard 200 Apesar do álbum Ser um dos seus discos De menor sucesso A versão deluxe Foi indicada ao Grammy A melhor álbum de R&B E em novembro de 2022 O Breezy Anunciou no Instagram Que a sua performance Em tributo ao Michael Jackson Que seria realizada Na American Music Awards Tinha sido cancelada Ele compartilhou Imagens do ensaio Claro que o cancelamento Gerou reações negativas Dos fãs E também de artista Da indústria Ele venceu a categoria De melhor artista masculino De R&B E quando a Kelly Rowan Anunciou Algumas pessoas Começaram a vaiar Ela logo cortou eles Recebeu o prêmio por ele Graças ao sucesso do single Under the Influence Chris Brown decidiu Fazer um clipe E lançou no final De 2022 O que é que eu estou falando? Pô, fica bacalhosa O que é que eu estou falando? O que é que eu estou falando? Também em 2023 Já em 2023 O Chris Brown Fez uma parceria Com a marca de cannabis Para lançar sua própria marca Chamada Bussing E ainda se tornou diretor De co-criação De uma empresa Que fabrica carros elétricos Também fez parceria Com uma empresa De calçados impressos Em 3D Lançou sua própria linha E já em novembro de 2023 Ele lançou Seu décimo primeiro álbum Atualmente Chris Brown Ele tem 34 anos Ele é um dos artistas Que mais vendeu discos No mundo todo E um dos artistas digitais Mais vendidos De todos os tempos Ele foi o primeiro artista Na história A colocar 100 músicas No hot sim da Billboard Que é a maior parada americana Ele é o terceiro artista De maior sucesso Nas paradas de R&B E hip hop da Billboard Ironicamente Ele só está atrás Do Drake E da Rihanna Sem falar que ele é o único artista Que está o que? Há quase 20 anos Colocando músicas na Billboard Todos os anos Ele já foi indicado Mais de 500 vezes Em premiações E já ganhou uns 200 prêmios Ele é o segundo artista Da história Mais condecorado No Soul Train No Beat A Olhos Então é isso Apesar dele sofrer boicote Por muitos anos Da indústria Como por exemplo O Grammy de 2003 Que ele perdeu o prêmio De melhor álbum De R&B Pro cantor Que ele nunca ouviu falar Ele sempre foi um dos artistas Nunca ouviu falar Nem conheço Só fala de que eu conheço É isso rapaziada Esse é o documentário Que eu trouxe pra vocês Baita vídeo De 10 mil pra fortalecer E quem quiser Me segue no Insta aí Arroba Baita vídeo 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 Baita vídeo